Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Novas regras para o saneamento básico no país vão garantir mais investimentos no setor e levar mais qualidade de vida aos brasileiros. A nova medida foi anunciada agora há pouco no Palácio do Planalto. E é para lá que vamos ao vivo com o repórter Ney Pereira. Ele acompanhou essa cerimônia. Ney? Oi, Renata. Boa tarde a todos. Olha, Renata, a medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. Hoje, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e cerca de 100 milhões não contam com a coleta de esgoto em suas casas. Apesar de ser a nona economia do mundo, o Brasil ocupa a posição de número 123 no ranking mundial de saneamento. Para mudar essa realidade, por meio dessa medida provisória, o governo quer incentivar a competitividade entre as companhias estaduais de saneamento e o setor privado. Em seu discurso, o presidente Michel Temer disse que a mudança na legislação vai consolidar os esforços do governo federal para garantir ao povo brasileiro um direito fundamental. É uma questão fundamental para o país. Há tempos atrás, eu já disse isso dessa tribuna, eu verifiquei, houve um grande documentário sobre o saneamento no nosso país. É incrível. Há pessoas que não... Há cidades, municípios, que não têm nem 10% saneado. É uma coisa incrível. As imagens eram chocantes. E desde aquela oportunidade, nós conversamos muito, conversamos com o Baldi, com o Diogo, com todos. Nós estamos dizendo que precisamos dar uma solução para isso, ainda que seja para começar, porque logo depois tudo isso será executado. E hoje nós estamos consolidando precisamente isso, como disse o Baldi, nós estamos consolidando essa ideia de que agora o combate é precisamente em favor do saneamento. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, lembrou que muitos brasileiros ainda sofrem com a falta de saneamento. Nós temos o abastecimento de água, que hoje chega em mais de 80% dos lares brasileiros, mas nós temos a coleta e o tratamento de esgoto sanitário, que cada qual, entre a coleta e o próprio tratamento, tem realidades distintas, que é menor de 50% entre os lares brasileiros. E o nosso desejo, senhor presidente, seguindo a sua determinação, é de que nós consigamos mudar esta realidade, que nós consigamos promover com essa medida provisória uma mudança de impacto para que possamos ter uma agência que regule, como a Ana, que nós consigamos dar a ela a estrutura de uma forma voluntária, para aqueles que tenham constitucionalmente a legitimidade para exercê-la quando desejarem acessar ao governo federal com os recursos, para que nós consigamos promover uma melhor organização de todo o setor, fazer um marco que mude realmente a realidade da vida das pessoas. Bom, e o presidente Michel Temer arriscou um palpite para o jogo entre Brasil e Bélgica, de logo mais às 3 da tarde, pela Copa do Mundo na Rússia. Segundo o presidente, vai dar 2 a 1 para o Brasil, é claro. Volto com você, Renata. Tomara, Ney. Vamos torcer. Obrigada. Boa tarde para você. Mais uma criança brasileira foi liberada para voltar ao convívio da família nos Estados Unidos. O menino brasileiro Diego, de 10 anos, que estava em um abrigo em Chicago, reencontrou a mãe nesta quinta-feira, a mineira Cirley Silveira Paixão. O menino estava sem ver a mãe há 40 dias. A família tentou entrar nos Estados Unidos pelo estado do Novo México, pedindo asilo ao governo. Eles chegaram à fronteira em 22 de maio. Cirley permaneceu detida por 21 dias e foi liberada em 13 de junho. Na saída do abrigo, a mãe conversou com a imprensa. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar direito. Eu não conseguia comer bem. Então, praticamente eu não estava vivendo. O meu foco era só tirar o Diego do abrigo. A gente vai sair, ele quer comer McDonald's. Ele quer comer McDonald's. É uma vitória muito grande, muito grande. Para mim, não tem nada nesse mundo que paga que eu consegui hoje. Agora, ir para casa, seguir a vida, conseguir um trabalho, ele vai para a escola. A gente vai tentar ter uma vida normal, esquecer isso, tudo o que aconteceu. E os ministros Aloysio Nunes das Relações Exteriores e Gustavo Rocha dos Direitos Humanos estão nos Estados Unidos acompanhando o caso dessas crianças. Hoje, eles se reúnem com autoridades americanas para encontrar uma solução para as famílias brasileiras. A nossa correspondente, Paola De Horte, traz as informações. Essas crianças brasileiras foram separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira entre o México e os Estados Unidos supostamente de maneira ilegal. A separação das famílias de brasileiros e de outras nacionalidades é consequência da política de tolerância zero contra a imigração ilegal implementada em maio pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Segundo o ministro de Direitos Humanos, o governo brasileiro está trabalhando para que a vontade das famílias seja respeitada. Nesta sexta e sábado, os ministros Aloysio Nunes e Gustavo Rocha se reunirão com embaixadores e outros representantes diplomáticos brasileiros nos Estados Unidos, Canadá e México para tratar dessa e de outras questões migratórias. De Chicago, nos Estados Unidos, Paola De Horte. Um tipo de crime que movimenta por ano 32 bilhões de dólares em todo o mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, o tráfico de pessoas. Desse valor, 85% vem da exploração sexual. A maior parte das vítimas são mulheres e crianças. Nesta quinta-feira, foi lançada mais uma etapa do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A repórter Raíssa Lopes tem as informações. Com 58 metas e validade de 4 anos, o Terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas busca tornar mais rígido o combate a essa prática. O documento responsabiliza os culpados e também protege as populações vulneráveis, como crianças, adolescentes e vítimas de trabalho escravo. De acordo com o Ministério Público Federal, em fevereiro, o Brasil contava com 38 investigações em andamento e 24 processos na Justiça sobre tráfico de pessoas, sendo Goiás o estado com maior número de casos investigados. O Brasil é um país de origem, trânsito e destino de pessoas vítimas de tráfico de pessoas. Realmente, nós temos um trabalho forte com vários órgãos, inclusive o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Secretaria de Políticas para as Mulheres. E agora nós temos uma lei que vem fortalecer muito o trabalho de combate a esse crime. As denúncias sobre o tráfico de pessoas podem ser feitas pelos telefones do Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A ligação é de graça e garante o anonimato. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho